Programa Mania de Médico, apoio cultural, de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Como montar um serviço de envelhecimento ou terceira idade como você desejar. Doutor Estério, o que o senhor quer dizer com essa frase, grandes poderes, grandes responsabilidades? Tem alguma coisa a ver com a classe médica, o trabalho dos médicos? E como montar um serviço de saúde pública? O senhor tem sido, doutor, um estilingue em relação aos serviços de saúde das prefeituras, onde o senhor trabalha ou trabalhou. Como é que o senhor faria diferente? Agora nós estamos sabendo que o senhor foi convidado para dirigir a saúde de um município. Como o senhor vai fazer? No programa de hoje eu vou discutir isso e vou apresentar soluções. Não perca, começa agora, hein? Não sai daí não. Oi pessoal, tudo bem? Começa agora o programa Mania de Médicos. Eu sou o doutor Estério Leal Peçanha, médico e jornalista e o roteirista do projeto que tem como objetivo levar informações para todos vocês. O programa Mania de Médicos foi dividido em três blocos. O enfoco que é aquele destinado para aqueles assuntos master, que no momento nós estamos falando sobre as demências. Já falamos sobre cefaleia, tonturas, estamos falando sobre demência e a pauta hoje é montagem de um serviço de envelhecimento. Logo em seguida nós temos o Fique por Dentro, que é aquele bloco destinado para aqueles assuntos que você pede para mim, para o jornal, através do jornal e-mails, por carta, por telefone. E a nossa pauta hoje é até um nome bem assim, sui gênero, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Você vai, daqui a pouco, você vai matar a curiosidade para saber. Em seguida nós temos o Deu na Imprensa, que é aquele bloco destinado àqueles assuntos que saem em jornais, rádio e televisão. E você gostaria que um médico com formação em jornalismo, mas sendo da área de saúde, comentasse. A nossa pauta hoje é a montagem de um serviço de saúde pública. Como é que deveria ser? E eu vou explicar daqui a pouco, porque você vai esperar um pouquinho aí. Nós vamos falar o porquê que eu estou dando essa ideia. Fica aí que você não vai perder. Então, começamos agora o nosso bloco em foco, né? A montagem de um serviço de envelhecimento. Como é que é isso? Primeiro, você precisa saber o seguinte, gente. Nós temos hoje, pelo IBGE, uma população de quase 15 milhões de idosos. Nós estamos, o IBGE está prevendo até o ano que vem, até o final, em torno de 25 milhões. Há 30 milhões de brasileiros acima de 60 anos de idade. O que isso reflete? Bom, a repercussão em todas as áreas é na economia, é na vida social, mas, sobretudo, em uma parte fundamental. Qual que é, pessoal? É a parte de saúde, de previdência social. Os especialistas acham que até o final do ano que vem, em 2020, 25, nós vamos ter um índice de idosos, tanto quanto de jovens, né? E aí você tem, os governos têm que pensar em um sistema de atendimento da população que resolva o problema desse pessoal. E por que não dizer também, o nosso, eu também estou até 2020, eu vou estar enquadrado aí, eu estou com 62 anos, né? Não aparece, sei que tem cá de 25, mas, né, em cada perna, naturalmente, mas nessa, nesse foco. Então, qual é o caminho, quais são os caminhos para você dar um atendimento ao idoso adequadamente? No momento, nós sabemos que como é que funciona esse atendimento. Funciona precariamente, né? O idoso, ele é maltratado, ele, apesar da lei dizer, da regra do preferencial, Ou seja, você chega em um posto de saúde, mas você também, que está em casa, tem que entender que tem que pedir para a recepcionista a credencial de preferencial. Normalmente, nós temos conflitos, inclusive nas clínicas que eu trabalho, há conflitos. Em primeiro lugar, você tem que saber o seguinte, o médico, ele não tem nada a ver com isso, O médico entra dentro do consultório e ele imagina que vai estar, que a recepção, ela vai estar orientada a isso. Por que que eu estou dizendo isso? Porque muitos pacientes, às vezes, entram no consultório reclamando e dizendo o seguinte, Doutor, o senhor não sabe que é lei que pessoas acima de 60, 65 anos, tem direito ao atendimento preferencial? Eu respondo o seguinte, meu amigo, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Na recepção, você avisou que quer a condição de preferencial para o seu pai, porque não só o idoso, deficiente físico, paciente que tem problema mental, alguma coisa, você não acha, você avisou? Ah, faça a avó, né, doutor Estélio? O senhor está na cara, está com a identidade, ela sabe disso. Pô, eu discordo do senhor, doutor. Eu tive várias discussões desse tipo, né? Em contrapartida, eu retruco dizendo, senhor, elas não são treinadas para isso. E esse é um grande problema, a começar para quem vai montar um serviço de envelhecimento. Então, o que que acontece? Você tem que avisar lá na recepção. Você fica aí um pouquinho que eu já volto e nós vamos discutir mais esse assunto. A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jogariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimete, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O Cuidado Certo com Suas Roupas, em dois endereços. Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos. E também Rua Professor Giuliani, 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta e eu estava dizendo o seguinte, que vários pacientes discutem comigo, mas eles precisam entender que existe regra e um problema muito sério. As pessoas, os donos de emprego de clínicas, elas não treinam adequadamente dando informações básicas para atendimento do idoso. Então, isso repercute no trabalho do médico, porque o idoso já chega cansado, já chega irritado, o filho está irritado. E o que acontece? Não vão dar as informações para que a gente possa desenvolver um trabalho de anamnese, que é a história da doença. Então, em primeiro lugar, quando vai se montar um serviço de envelhecimento, é o seguinte, é treinamento da recepção para que dá abordagem desse paciente. Outra coisa é o horário, melhor horário, claro, para atendimento desse idoso, é a partir das oito e meia, nove horas. O grande problema que a gente tem que pensar é em relação aos filhos para levarem esses pacientes até o ambulatório de envelhecimento para quem está afim de montar. Porque o objetivo básico aqui, o que que é? É fazer uma investigação a respeito de que tipo de demência esse paciente... Se é que ele tem a queixa básica que ele vai dizer, que o filho vai dizer é meu pai, meu avô, meu tio está com esquecimento, doutor. Então, o que nós estamos querendo aqui é priorizar e investigar em primeiro lugar. Se ele tem algum tipo de demência, é a doença de Alzheimer, é a atrofia frontotemporal, é o declínio cognitivo leve, entendeu? Que é o início de tudo, o indivíduo também vai ser avaliado se ele está... Esse envelhecimento é normal ou se é algum tipo de distúrbio. Em seguida, para a montagem desse trabalho de envelhecimento, primeiro precisa ter o apoio do secretário da saúde. Porque se o secretário da saúde não aprovar, e muito menos o prefeito, então o médico aqui, por exemplo, que quer montar esse serviço de envelhecimento, não vai ter. De outro lado, é preciso se pensar partindo da premissa que o prefeito quer e o secretário quer. Qual o outro passo? O próximo passo é ter que entender que nós vamos ter que ter uma parte reservada para receber esses idosos. Não pode passar de no máximo 10 a 15 idosos, não pode. Porque você vai ter que ter uma padronização, que é o próximo passo. Você vai ter que ter o roteiro de investigação e isso, essa equipe vai ter que constar também de um psicólogo, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, é bem-vindo, tá? Outra coisa também importante, além de você estar com aquele roteiro pré-estabelecido, lembrar que nós vamos ter que usar padronizado um teste de perguntas para esse paciente, teste de memória, o mais básico, o mais comum. Claro que se for necessário, nós vamos ter que fazer, utilizar outros instrumentos de investigação. Nesse caso, nós usamos, aí passamos para a psicóloga que vai aprofundar esses testes. Também, para a montagem desse serviço, nós vamos ter que padronizar a solicitação de exames. O ideal é que esse médico já tenha passado para um clínico geral. Se a gente for falar, o ideal também seria você ter um geriata. Mas como isso vai ficar de alto custo, isso aí é uma outra etapa. Você tem que ter um contato com a clínica médica para que? Para que ela siga um roteiro de exame. O hemograma completo, para ver se esse indivíduo tem algum problema de tireoide, se esse indivíduo tem algum problema de deficiência de vitamina B12, vitamina C, vitamina D, entendeu? Se esse paciente é diabético ou não, e daí por diante. Então, é uma série de exames que o laboratório vai ter que passar para a gente. Também, ideal, nós pretendemos ter o serviço de informática para que nos ajude. E também, se for necessário, é o pedido de neuroimagem, a ressonância magnética ou uma tomografia. E também os biomarcadores das doenças de Alzheimer. O beta-amiloide, um pouquinho caro, mas vai fazer o quê? E também a coleta desses dados em um sistema de informática, para que a gente possa acompanhar no computador a evolução desse paciente. Então, visto isso, pessoal, nós podemos montar um serviço de envelhecimento. Qual o objetivo disso tudo? Fazer o diagnóstico de que tipo de demência que esse paciente tem, qual a medicação, informar a Secretaria de Saúde, para que esse medicamento chegue ao paciente, sem burocracia, sem aquela papelada boba, a gente preencher na própria unidade básica de saúde. Eu espero que vocês tenham entendido. E se vocês souberem que eu implantei isso em determinada cidade, vocês já sabem que é esse meu pensamento. Daqui a pouco eu volto com o Fique por Dentro. Fique por Dentro. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium. Diagnósticos por imagem. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo, dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta agora no Fique Por Dentro, que é aquele bloco destinado àqueles assuntos que as pessoas me pedem. recentemente eu conversando com alguns amigos, fui assistir uma peça de teatro muito interessante, e estavam conversando com um grupinho dos médicos, e nós estávamos discutindo sobre o que vem acontecendo com uma parcela significativa de colegas como eu e de outros mais. Então, a nossa pauta é, o título é Grandes Poderes, Grandes Responsabilidades. Isso foi falado no primeiro filme do Homem-Aranha, aranha, não sei se foi com o Tobey Maguire, que no final, quando o pai dele morre, né, ele fala, o tio dele morre, ele fala assim, olha, grandes responsabilidades, grandes poderes, grandes responsabilidades. Esse é o fato, por exemplo, do que acontece com os médicos. Médicos que têm, que fazem diversas coisas, que escrevem como eu, que publicam em jornais, artigos científicos, que fazem programa de televisão, têm um determinado poder, o poder da comunicação de penetrar dentro da sua casa, nas mentes das pessoas, tudo com o objetivo da gente melhorar a qualidade de vida de vocês, né. Mas acontece que tem o lado negativo, né, que é aquela do grande poder, grande responsabilidade. Se de um lado a gente tem o poder da comunicação, da escrita, da fala, nós temos também o poder de ser o exemplo para a sociedade, o exemplo para a classe médica, e isso significa seguir rigidamente o que diz o código de ética médica. E este médico aqui, em particular, não foge da ética médica, entendeu? Mas, de outro lado, precisa entender o seguinte, nós não temos, nós temos o poder. Muitas pessoas dizem que o senhor é um médico conhecido, conceituado, e vai ser, vai ter maior visualização. Então, é preciso deixar claro para você que está em casa, você que é fiscal do CRM, você que é fiscal de tudo que é, dos bons costumes e da ordem do trabalho, é preciso saber o seguinte, nós também somos médicos autônomos e somos médicos empregados. Nós somos, nós vendemos nosso trabalho, entendeu? Nós não temos o poder. Eu gostaria muito que a população que me ouve, a população que lê meus artigos, a população que me ouve pela rádio, entrasse na minha, porque eu proponho tudo, eles serem associados dentro de uma associação, para eu não ficar à mercê de quem? Dos donos das clínicas. O que o senhor quer explicar com isso, doutor? Você já vai entender, segue o raciocínio, você que está em casa aí, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, quando eu saio de casa, gente, hoje eu trabalho em mais de 18 cidades, 18, entendeu? Saio 5h30 da manhã e volto em torno de 10, 11 horas da noite para casa, porque são duas cidades por dia, olha o absurdo, mas é o que acontece comigo, entendeu? Eu tenho como costume seguir rigidamente o que diz o manual, o código de ética médica. Para tanto, eu também fiz um manual quando eu vou para entrar dentro de uma empresa, dentro de uma clínica. Em primeiro lugar, um contrato de trabalho. Nesse contrato de trabalho, está lá escrito o quê? As regras do jogo, quanto eu ganho, entendeu? que eu ganho pela tabela MB, não abro mão disso, entendeu? Mínimo de R$ 80,00 a consulta, tá? Eu não não permito de forma alguma a utilização do meu nome para propaganda de convênio, propaganda de clínica, propaganda de qualquer que seja, tá lá no meu contrato. Também está no meu contrato a regra, a quantidade de pacientes, o tipo de paciente que eu atendo. Olha, eu atendo o paciente da neurologia, da neuropediatria, avaliação psiquiátrica, neurocirúrgica, o que eu faço com esse doente. Outro sim, isso está delimitado e é entregue para o meu contratante, tá? Deixar claro isso. Como também a medicação que eu uso, ó, eu uso esses medicamentos. Então, para você ter um exemplo, paciente que vai, que quer, por exemplo, relatórios, eu não cobro por relatório, está lá escrito. Então, tudo de acordo com o critério dado pelo Conselho Regional de Medicina. Espera um pouquinho que eu já volto aí para você entender finalmente. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos, preza pela excelência e qualidade, nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, Dimete, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos, e também Rua Professor Giuliani, 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi, pessoal. Estamos de volta aqui. Eu estava dizendo para vocês, explicando grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, eu acabei, na primeira parte, dizer para vocês, quando eu vou em alguma clínica, estão essas regras do jogo. Agora, é preciso que também você que está em casa saiba o seguinte, essas clínicas têm contrato com convênios. Sul América, Porto, Ameplan, etc, etc. Isso não diz respeito ao médico. A gente sabe que tem convênio, por exemplo, que paga 40 reais para daqui a três meses, 30 reais, daqui a três meses. E não tem como. Agora, doutor, e o senhor submete a trabalhar? Não, não, não. No meu contrato, está lá o valor, entendeu? Dito e escrito, olha, eu estou sublocando, normalmente nesse contrato, eu levo uma equipe de trabalho. Então, eu levo técnicos, levo biomédicos, levo fonodiólogos, levo, todos com formação em neurofisiologia. E eu comandando a equipe inteira. Dá para entender? Esses convênios, eu não sei quanto pago. Agora, no meu contrato, está lá. Olha, vamos dar um valor assim, é, imaginar. Olha, 2.500 é o mínimo para eu atender 20 consultas. Isso está no contrato. Está certo? Está direitinho lá no contrato. E o que eu não posso fazer, interceder, é que tipo de cliente, se é pobre, se é rico, se é branco, argentino, se é amarelo, se é japonês, se é ru. Isso não tem como eu interferir. Eu sei o seguinte, no final do dia, esse médico aqui, ganha aquele valor mínimo e eu ganho também, pessoal, pelo valor das consultas que eu faço dos meus exames, com o recibo, com tudo bonitinho. Ah, mas tem um outro lado da história disso. Você faz o contrato bonitinho, você dá o seu manual de atendimento, correto, você segue as regras do conjunto e um belo dia, você tem uma notícia. Você recebe a notícia de que usar o seu nome em uma propaganda de funerária e você recebe ameaça de processo por causa disso. Qual a medida? Processo em cima da funerária. Ah, mas você trabalhou para uma determinada clínica que fez um contrato com a funerária. Mas como é que eu vou saber disso, meu amigo? Como é que eu vou saber disso? a única coisa que o pobre do médico pode fazer é processar a funerária e a empresa que autorizou. A empresa se negar, a gente não processa, mas a funerária a gente processa. E o conselho regional, os seus corrigedores, tem que entender o seguinte, o coitado do médico não tem responsabilidade sobre isso, a não ser o seguinte, explicar, olha, eu não estou sabendo, como é que a gente vai fazer? É aquilo que nós estamos dizendo, grandes poderes, grandes responsabilidades. A gente agora, como trabalhador autônomo que eu sou, vou ter que ter o cuidado de procurar em toda a internet se tem alguma coisa, olha o trabalhão que sobrou para o médico, o médico é obrigado agora a procurar nas redes sociais se estão usando o seu nome indevidamente, como é que a gente vai, vai ao tempo que a gente vai perder, vão ter que botar detetive agora, por quê? Porque alguns colegas que se acham donos do poder e que gostam de julgar, começam a ameaçar a carreira da gente, a sujar o nome da gente, porque apesar de estar andando em linha reta, algumas pessoas fazem isso, pessoal. Então, para vocês verem, aquilo, aí a gente chega ao poder, chega à conclusão, né? Aquilo que o Tobey Maguire, o personagem do Homem-Aranha, no final do fim, grandes poderes, grandes responsabilidades. A gente só não acredita que tem canalhas que usam o nome da gente indevidamente. E a gente ainda é, recebe revezes por causa disso. Lamentável, né? Mas está aí para você ficar sabendo do que acontece na vida dos médicos. até daqui a pouco no Deu na Imprensa, pessoal. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium diagnósticos por imagem, unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, Dimete, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Oi, pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços. Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, agora começa o Deu na Imprensa. É aquele bloco que muita gente gosta e eu gosto também muito porque são aqueles assuntos que saem em rádio, jornal e televisão e você gostaria que um médico comentasse. A nossa pauta hoje também, hoje é montagem de tudo, é montagem de um serviço de saúde pública. Você imagina que um cara como eu que é estilingue, né, estilingue, que tem naturalmente por causa disso, gera uma série de inimizades, eu critico bastante o serviço público. Vamos supor, vamos supor que uma cidade, uma cidade do estado de São Paulo tenha convidado, e aconteceu isso, entendeu, para eu assumir uma secretaria de saúde. Opa, agora eu virei vidraça. eu era estilingue, para quebrar vidraça de quem está no poder, agora é o contrário. Então, a pergunta que faz, que nós vamos fazer é o seguinte, o que, como montar um serviço de saúde municipal, que agrada gregos e troianos, entendeu? Não é para, para mim, é para uma população. se não bastasse isso, também temos, não é, o, o chamado, a, o público de vereadores e agradar o prefeito. Então, em primeiro lugar, você tem que ter carta branca dos parlamentares e do prefeito, porque se o prefeito não der carta branca e os vereadores não apoiarem, não tem como ter, você montar um serviço de saúde. E qual é o primeiro passo? Gente, o primeiro passo é você conhecer o quanto tem de orçamento para você trabalhar. Então, nessa cidade, por exemplo, tem um hospital que funciona mal ou bem, eu passei por lá, a população diz que funciona precariamente, eu visito o hospital e vejo tudo funcionando perfeitamente. ou eu dei sorte ou a população está doida e eu estou certo. Bom, conhecer os aparelhos que estão lá. Então, conheço toda a cidade, conheço que tem algumas UBSs paradas, não é? E você tem que entender que não, primeiro lugar, não é fácil dirigir. segundo lugar, você tem que conhecer a sua equipe médica que você vai trabalhar, né? Se você não conhecer essa equipe médica, também não tem jeito. Eu também procurei ver isso. Há carência de profissionais, há também queixa de baixo salário, um DEC não tem baixo salário, só em televisão, técnico, cinegrafia, que ganha uma fortuna, né? Auxiliar, esses ganham demais, né? Pessoal da TV é um pessoal feliz da vida. Infelizes são os médicos, enfermeiros, que ganham uma mixaria, trabalham horas demais, ninguém reconhece, entendeu? Se o médico chega, é um pouquinho atrasado, é punido, né? Nada, em televisão dá pra segurar um pouquinho, se o apresentador chega atrasado, mas lá no hospital, é crau no médico, crau no enfermeiro, não é? Outra coisa que tem que ser visto é exames complementares, tá? O que vamos fazer pra resolver o problema dessa população? E em terceiro, também saber conhecer o sistema de transporte, que chama-se ambulâncias, tá? Porque um dos problemas mais sérios é quando o serviço de emergência, esse então, é um assunto que, olha, por questão própria que eu já senti na carne, esse é uma particularidade que eu pretendo ver com carinho. Outra parte que é importante é pronto-socorro, esse é complicado, a urgência é muito complicado, não é? Se não bastasse, todos esses, também temos os serviços de resolução do que acontece, por exemplo, doente, os médicos, você consegue fazer um sistema de saúde que você faz o diagnóstico, mas, na hora que precisa de uma, complementar com cirurgia, você não tem. Como é que vai resolver isso também? E não bastasse tudo isso, você, como eu disse, tem os exames complementares, a maternidade, então, doutor Estélio, começa a falar, a desembuchar, aí, como é que o senhor resolveria o problema de saúde dessa cidade que o senhor foi convidado. Um minutinho, eu volto aí, só um segundinho. especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em Torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal voltamos nós estávamos falando da montagem de um serviço de saúde e como é que seria a iniciativa desse administrador desse coordenador de saúde em primeiro lugar é preciso que vocês saibam o seguinte a responsabilidade do município é quanto a um DT há três parâmetros importantes pediatria o serviço base pediatria clínico geral e ginecologista naturalmente que isso é vacinação prevenção saúde básica médico de família então tudo isso terá um carinho especial o município é responsável por isso claro que ortopedia é bem-vindo nesse município e também os serviços os serviços complementares exames de sangue fezes urina glicemia aquele básico isso é de responsabilidade do município claro que se o município tiver condições dá o serviço de exames complementares fundamental ultrassom se eu não tiver um ultrassom por causa das grávidas a maternidade o serviço maternidade isso é básico também o pronto-socorro que é o atendimento imediato ele tem que ser feito eu sempre digo o seguinte eu posso falar porque eu fui chefe de pronto-socorro trabalhei em pronto-socorro mais de 20 anos na minha vida então eu sei que é complicado você montar um serviço que vai agradar a toda a população de uma cidade primeiro pelo seguinte pronto-socorro o médico tem três minutos para fazer um diagnóstico e salvar a sua vida e nós sabemos também temos conhecimento que muitos casos não é de pronto-socorro e você vai até o pronto-socorro atrapalhando você vai de madrugada pedir até diz que está com uma dor de barriga e depois de cinco minutos que o médico está com medo doutor você dá para me dar um atestado também do dia inteiro meu amigo é três horas da manhã é mas eu não vou trabalhar hoje não né pô doutor eu pago o NPS então olha a cara de pau do indio eu peguei vários casos disso né você examina o cara não tem nada você olha para o cara meu amigo não tem nada ah doutor eu só quero o atestado faz favor tem que falar né porque você não foi no ambulatório não doutor o que é mais rápido pronto-socorro quer dizer olha eu pago o senhor estava dormindo doutor pelo amor de Deus então pronto-socorro é complicado porque o brasileiro também é complicado né montar aquele pronto-socorro com todas as condições necessárias não é só isso não é um trabalho só disso é o trabalho também de você direcionar o paciente do pronto-socorro para uma UTI tem que ter vaga na UTI tem que ter referência e nós pretendemos fazer todo um trabalho nessa cidade disso e aí vem também nós fazemos o trabalho é daquilo que nós falamos aqui no programa fazer um ambulatório de envelhecimento para que atenda os nossos idosos adequadamente né dar toda a estrutura para eles de diagnóstico de neuroimagem não só isso também tentar fazer o serviço de neurologia com neurologista neuropediatra é montar uma equipe de psicólogos fonoaudiólogos fisioterapeuta né que é fundamental para que para que isso funcione adequadamente tá mas o que eu pretendo utilizar muito é a telemedicina né colocar à disposição dos colegas das UBS é um serviço para que agilize o diagnóstico dele então se ele está lá com um paciente com dor no pé ele não encaminha direto para a cardiologia ele faça o exame de eletrocardiograma por que que isso é possível porque você pode translocar o equipamento do eletrocardiograma que hoje é um aparelhinho desse tamanho ligado a um computador você manda para uma central 50 minutos depois 20 minutos depois chega até o indivíduo o resultado para ele ter uma noção não bastasse isso ele também tem uma central que ele tire as dúvidas que ele tiver com uma central com o neurologista o cardiologista para que nós possamos resolver o problema do au au né o encaminhamento você vai até o clínico ele não te examina ao cardiologista ao neurologista ao dermato não vamos tentar educar os nossos médicos fazer uma educação continuada para que ele tenha condições de trabalho o objetivo é ajudar a equipe entendeu então todo esse conjunto de medidas tem que ser tomadas para que a gente consiga ajudar a cidade mas precisa deixar claro você não consegue isso em dois anos não isso precisa de quatro a oito anos para você resolver todos os problemas pessoal muito obrigado pela sua atenção agradeço a todos pela audiência até uma próxima vez você assistiu mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação premium diagnósticos por imagem especializada em diagnóstico por imagem a premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem estar de seus usuários premium diagnósticos por imagem unidades em campinas jundiaí e jaguariuna você está assistindo mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação premium diagnósticos por imagem Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde